Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Eu sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Mostra atrás do povo que a Deus vem dar Caia fogo no céu, queima este altar Oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas Responde-me Senhor Responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor és Deus E que Tu fizeste tornar o seu coração para trás Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto O que vendo todo o fogo Caíram sobre os seus rostos e disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O que oscilam em seus pensamentos Não existe um Deus como nosso Deus Levante as Suas mãos e declare Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Todo o Senhor é Deus Não existe um Deus como nosso Deus Ganha fogo Ganha fogo do céu Queima este altar Mostra atrás do povo Que é bem Ganha fogo do céu Queima este altar Ganha fogo do céu Que é bem Ganha bom Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou, tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o resaltou sobre maneira e viveu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Pai, 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 Pai Jesus, 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 paradise Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Se o Senhor tocar nos olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado E se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra Ti E se o Senhor tocar meu coração Eu serei Totalmente Teu Totalmente Teu E se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra Ti Eles correrão pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei Totalmente Teu Totalmente Teu Eu jamais serei Eu jamais serei o mesmo 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 Quando Teu amor Tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Toca-me Toca-me Toca o meu coração Vê se há em mim algum caminho mais Tu guia-me por teus caminhos Tua palavra é lâmpada para os meus pés Sim, Senhor Sondar o meu coração Vê se há em mim algum caminho mais Guia-me por teus caminhos Tua palavra é lâmpada para os meus pés Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo O quanto eu vou tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Você toca a mim Você toca a mim Você toca a mim Você toca a mim Eu jamais serei o mesmo 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 Amém. Yeshua, 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 Vem soltando sobre os montes, De Jerusalém, sou Tua noiva apaixonada, Te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Vem, soltado sobre os mortes De Jerusalém Eu sou Suta, noiva apaixonada Te esperando Para dançar Oh, baby Oh, baby What other song Yes, you are Yes, you are Yes, you are Yes, you are Vem saltando Vem saltando Sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada Te esperando Para dançar Ele vem Vem saltando Sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada De Jerusalém 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 Amém. 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 Ele tem o melhor. Deus tem o melhor. Enxugue as lágrimas dos seus olhos. Ele tem o melhor pra sua vida. Não olhe para trás Olhe para frente Não se compara Profetiza Minas Gerais para as ações Eu sei o melhor pra mim Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei o melhor pra mim E o que perdido foi Não se compara com o que adivin 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 Uma nova história Deus tem Deus tem Deus tem Deus tem pra mim, eu creio Um novo tempo Ele tem Ele tem Ele tem Pra ti Tudo Aquilo que pedido Foi Eu ouvirei Eu ouvirei De sua boca De abençoarei Uma nova história Deus tem Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Pra minha casa Para os meus filhos Para os meus pastores Ele tem Para a minha igreja Ele tem Pra minha cidade Ele tem Pra o meu Brasil Pro meu Brasil Pro meu Brasil E pra as nações Tudo aquilo que pedido foi Eu ouvirei Eu ouvirei De sua boca Já Em sua Amém 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 Celebre o Senhor Celebre o Senhor Minas Gerais Amém Teu sangue Leva-me Além A todas as alturas Onde ouço A tua voz Fala de tua Justiça Pela minha Vida Jesus Deixar o teu Sangue Tua cruz Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor Do Pai Que prepara Para nós Um caminho Para ele Onde posso me achegar Somente Pelo sangue Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Cantos como a neve Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Tua cruz Mostra a tua graça Falha do amor Do Pai Que prepara Para nós Um caminho Para ele Onde posso Me achegar Somente 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 Pelo Sangue Que nos Que nos guarda Dos pecados Que nos Traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos Que nos Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Quanto sou livre Eu sou livre Sim, Senhor Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Se necessário Eu sou livre 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 O teu rio, Senhor Jesus Que luta por meu coração Vai chover, Senhor Jesus Não há chuva neste lugar O teu rio, Senhor Jesus Que luta por meu coração Assino na posse, cansei a curada E como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Assim como a força Assim como a força E o teu rio, Senhor Jesus E o teu rio, Senhor Jesus Que luta por meu coração Vai chover, vai chover E o teu rio, Senhor Jesus Que luta por meu coração Vai chover Vai chover Vai chover E comece a clamar Comece a pedir no Senhor A chuva de Deus É a vida do seu irmão Chuva, Senhor Que luta por meu coração Que luta por meu coração Tchau E... ... Que luta por meu coração Amém. Buscarei que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta, As minhas fraquezas, as minhas fraquezas, uma coisa pessoal, Senhor, eu a buscarei, eu a buscarei, Buscarei que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta, As minhas fraquezas, as minhas fraquezas, Senhor, Tua graça me basta, Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me basta, 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 Senhor, Senhor, Da presença E se senta Sua graça me basta, Senhor E se senta 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 O Senhor Sua graça me basta, Senhor Senhor, a presença me sustenta, Senhor, a presença me sustenta, Senhor, a presença me sustenta. Senhor, a presença me sustenta, Senhor, a presença me sustenta. A canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me encontrou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Comigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abriu o mar pra eu passar por ele Refeito amor que me alcançou Me resgatou e agora Posso cantar Eu sou filho Quando são filhos Abriu o mar pra eu passar por ele Refeito amor que me alcançou Me resgatou e agora Posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantem Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Obrigado. 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 Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar Novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar A nova vida entrou, perdeu A toda que me penetrou Para a nossa frente se abrirá Nova Cristo, eu sou um velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova Cristo, eu sou um velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na te ver 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 Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, 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 dança Que nova criatura tem um bravo, Senhor Nova criatura, eu sou o velho homem Já morreu, vou dançar naquela terra Que ele prometeu, eu vou, eu vou Nova criatura, eu sou o velho homem Já morreu, vou dançar naquela terra Que ele prometeu, eu vou, eu vou Eu vou dançar neste ver Eu vou dançar neste ver Eu vou dançar neste ver Eu serei o pai de multidós Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo óculos E viúvas Filhos pródios Tão longe do pai Consolar Os que choram Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo óculos E viúvas Filhos pródios Tão longe do pai Consolar Preparar Os que choram Libertar Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidós Pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei, eu serei Pai de um de nós Tocarei em muitas gerações Tocarei A CIDADE NO BRASIL Na viva do Senhor Toda nos teu poder De santidade, fé e amor Reveste nosso ser Desperta-nos, Senhor Oh, fazemos fluir As ricas bênçãos divinas Felícias do povo Arriba do Senhor Eis nossa petição Envia teu fogo Do alto dos céus Em cada coração Oh, fazemos-nos, Senhor Inspira mais fervor Não é da nossa compaixão Do alto dos pecados Quando você tem esse dia A vida do Senhor A vida do Senhor Viva-nos, Senhor Eis nossa petição Oh, fazemos-nos, Senhor Oh, fazemos-nos, Senhor A vida do alto dos céus A vida do alto dos céus A vida do alto dos céus A VIVA LOS SENHOR A VIVA LOS A VIVA LOS SENHOR 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 Aviva a luz, Senhor, eis Vossa bendição Que envia teu fogo no alto dos céus em cada coração Aviva a luz, Senhor, eis Vossa bendição Que envia teu fogo no alto dos céus em cada coração Aviva a luz, Senhor, eis Vossa bendição Aviva a luz, Senhor, eis Vossa bendição Aviva a luz, Senhor, eis Vossa bendição Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor As minhas mãos, as minhas mãos levantar Tua beleza então vou declarar Com meus olhos declarar Toda a minha adoração Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Amar aquele sim Se não for pra te intervir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Senhor, estou aqui Os chutes saltam de alegria Os adoradores digam glória a Deus Dante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Dante do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de amor As minhas mãos levantar Dando a beleza, então vou levar Com os meus lábios Com os meus lábios Deparar Toda a minha Adoração Se não for pra te adorar Amar aquele sim Se não for pra te intervir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Para aquele sim Se não for pra te intervir Porque estou aqui Porque estou aqui Te adorar Senhor, estou aqui Estou aqui Se não for pra te adorar Se não for pra te adorar Para aquele sim Se não for pra te intervir Porque estou aqui Sim, eu quero te adorar Mas tudo te adorar Eu não desejo Te adorar Se não for pra 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 te adorar Guarda o meu coração Amém Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra imediatura Guarda o meu coração Então um libertad Te adorar São te umuel E eu despedir O teu solo Si, eu frio Ele despedir São te umuel Sangueiro Os teus olhos são maiores do que o bem Os teus caminhos vêm mais altos do que o bem Fora minha vida, tudo é teu Fora minha vida, tudo é teu Os teus olhos são maiores do que o bem Os teus caminhos vêm mais altos do que o bem Fora minha vida, tudo é teu Fora minha vida, tudo é teu Quando vocês querem viver os sonhos, irmão Venha o teu reino Seja feita tua vontade Venha o teu reino Seja feita tua vontade Minha vontade já deixei Seja feita tua vontade Minha vontade já deixei Seja feita tua vontade Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Os teus olhos são maiores do que o bem Os teus caminhos vêm mais altos do que o bem Fora minha vida, tudo é teu 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 Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Tu és Ninguém é como nós Ninguém é como nós Ninguém é como nós Diga Diga Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o Deus dessa terra Tu és o Deus da nação Ninguém é como nós Ninguém é como nós Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quanto é grande Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia 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 Ninguém é como nós Ninguém é como nós Ninguém é como nós Aumenta o volume da tua voz Diga Ninguém é como o nosso Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quantos creio? Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Oh, grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Oh, acontecer aqui Vai acontecer aqui Vai acontecer aqui Vai acontecer aqui Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir, nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira, se você crê nisso faça barulho. Amém. 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 Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história Grito! Jesus é rei, me libertou pra viver Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver Vamos cuidar o mundo 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 Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas no céu Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia no mar Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que me perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que me perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas no céu Sai de tua tenda, ó filho meu Mostrarei 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 A areia do mar Será que podes contar? Será que podes contar? Será que podes imaginar? Será que podes imaginar? Para ti Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor E te abençoarei Abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor Te abençoarei 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 Deus tem pra mim Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor E te abençoarei Ouvirei de sua dor E te abençoarei Amor Yahvé, Yahvé, Ele é todo poderoso Yahvé, 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 Ele é todo poderoso Yahvé, 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 Ele é todo poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de vir Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de vir Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é, que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é um todo poderoso Javé, Javé, Javé Ele é um todo poderoso Javé, Javé, Javé Ele é um todo poderoso Javé, Javé, Javé Ele é um todo poderoso Ele é um todo poderoso Ele é um todo poderoso Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Eu seguirei ao meu bom mestre Onde me mandar irei Eu seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Eu seguirei ao meu bom mestre Onde me mandar irei 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 Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Censou seu respirar Em trevas se encontrou Oh filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte odiçado O rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado É Pra sempre Adorado É Pra sempre Ele venceu Ressuscitou 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 A terra estremeceu Ressuscitou 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 Aleluia Salvação e glória Honra Poder Majestade Pelos séculos e séculos Digno és, digno és Onde está o norte a tua vitória É a linha de subição Vivo, 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 vivo Cantamos Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cordeiro em céu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cordeiro em céu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cordeiro em céu Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o poder do bem o céu Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou Vento sofre forte, as águas não podem afogar Vento sofre forte, as águas não podem afogar Vento sofre forte, as águas não podem afogar Não me engano pelo que vejo, não me sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias, não vejo teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 Vento sofre forte, as águas não podem afogar 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 Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Alegria do Senhor Alegria do Senhor É a nossa força Alegria do Senhor Vem na nossa força Alegria do Senhor Vem na nossa força Alegria do Senhor 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 É a nossa força É a nossa força Alegria do Senhor É a nossa força Grite alto! Preferi ir atrás das minhas paixões Construir os meus próprios palácios Fui atrás da minha própria fama Atraído pelo brilho desse mundo Mas agora me levando Perquei contra ti Estou de volta Estou de volta Mas agora me levando Perquei contra ti Estou de volta Estou de volta Ao primeiro amor Estou de volta Aqui estou Ao primeiro amor Estou de volta Aqui estou Ao primeiro amor Estou de volta Aqui estou Aqui estou Aqui estou Aqui estou Meu Pai Aqui estou Aqui estou Meu Pai Vamos! Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou Aqui estou, aqui estou, meu pai Aqui estou, aqui estou, meu Pai Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais pra ter muitos amores O coração do homem chocava em um grande amor E esse amor se chama Jesus Cristo, Filho de Deus O Cordeiro de Deus Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor Brasil, você deixou o primeiro amor, mas agora é hora de voltar Fernandinho, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor É hora de voltar, vem, vem Vocês estão cantando, estão dançando, estão pregando, estão gravando Estão fazendo tudo, mas eu estou do lado de fora E eu disse, eis que estou a porta e parto Eis que estou a porta e parto Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Ele diz, eu também quero entrar Eu quero entrar Ao primeiro amor, estou de volta aqui Eis que eu disse, Senhor Ao primeiro amor, estou de volta Aleluia Ao primeiro amor, estou de volta Aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu Pai Aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu Pai Ao primeiro amor, estou de volta Aqui estou, aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou, meu Pai Aqui estou, aqui estou, meu Pai Aqui estou, 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 aqui estou